4 coisas que você talvez não saiba sobre o Lollapalooza O festival foi criado em 1991 para ser a turnê de despedida da banda Janis Addiction Ele existiu de forma itinerante até 97 e só voltou em 2003 Desde 2005 acontece todos os anos em Chicago, nos Estados Unidos O Lollapalooza também se internacionalizou com edições no Chile, Brasil, Argentina e Alemanha Em inglês bem antigo, Lollapalooza significa algo extraordinário, maravilhoso Terry Pharrell, criador do festival, ouviu essa expressão em um episódio dos Três Patetas Lollapalooza também pode ser um pirulito bem grande Muita gente já se apresentou no festival de Daft Punk e a Paul McCartney Lollapalooza! Lady Gaga cantou antes e depois de ser famosa E o rapper Travis Scott foi preso no palco após 5 minutos de show Uma ausência, porém, se destaca Principal atração de 94, o Nirvana cancelou os shows e dias depois Kurt Cobain foi encontrado morto Entre as edições brasileiras, a de 2013 foi a mais extensa Foram 3 dias, 69 horas de shows e um público de 167 mil pessoas Line-up incluía Pearl Jam, The Killers e The Black Keys E aí 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 E aí